Bom dia! Vamos finalizar o cabelo hoje, gente? Hoje eu vou usar esse creminho aqui, que é Cachos Luxuosos Super Humidificador Meu cabelo já está úmido porque eu acabei de lavar Aí eu tenho que finalizar esse cabelo Não posso deixar ele secar assim, sem nada, sem nenhum finalizador, sabe? Senão ele fica todo... todo desengonçado Vou dividir aqui, essa parte de trás eu divido também Eu tenho muito cabelo aqui, ó Esse umidificador, ele define e hidrata os Cachos com brilho e movimento Tratamento com óleo de coco, colágeno, vegetal e babosa Ele não tem cheiro de coco, não Sinto cheiro de coco aqui, não Cheiro de química, levemente doce E ele é bem denso, sabe? Eu acho bem denso Aí eu faço assim, pego a mecha inteira e vou aplicando o creme, sem encostar na raiz Feito isso, dou-lhe uma chuchada, olha aqui, ó Pra formar aí os cachos Só não faço muito porque senão define muito E eu não gosto de cachos muito definidos Aí eu... Pá, pá, modelo Agora eu vou passar desse lado de cá E... Finish Só esperar secar Cabelinho finalizado Você também pode jogar seu cabelo pra frente Dá uma soltadinha assim na raiz Pra dar mais volume na raiz Mas eu não gosto de volume na raiz E não costumo também usar a partida assim não Eu aproveito que tá aqui, ó No esquema Dou uma jogada assim Tá? Tá? Cabelinho de lado Espera secar Prontinho Música